O que foi, mamãe? Aconteceu alguma coisa de raro? Aconteceu alguma coisa? Você não fez nada. Você se machucou? Preciso te contar uma coisa. Sobrou ontem à noite. Aquele cinema, eu não tava lá à toa. Me pagaram. Como assim? Você trabalha na bilheteria? Não. Sobrou eu tô de programa. Isso é fruto? Sobrou eu tô de programa. É diferente. Sei lá, até pode ser a mesma coisa, mas... Aquela loja de bilhas que vai ser muito bom ontem à noite. Sim, a Heróis Avenida. Foi alguém de lá que arrumou o nosso conto. Quem? Não sei. Me mandaram embora depois que você dormisse. Eu tentei escrever um bilhete dizendo que eu tava indo pra Ucrânia, que eu ia me casar com um milionário, e agradecer os momentos lindos que a gente viveu. Você tem uma imaginação incrível. O bilhete tava em cima. Eu não consegui escrever nada. Eu só consegui escrever duas palavras. Querido progresso. Ontem à noite, eu não sei. Eu nunca mais tinha vivido momentos tão felizes desde quando eu era criança. Aí eu pensei... Eu vou jogar limpo com ele e vou falar a verdade. Se ele não me quiser me mandar merda, foda-se eu volto pro Dexter. Quem é Dexter? Meu capitão. Você tem um capitão? Sim. E ele é negro? Não, ele acha que é. Ele fala que ele tinha uma mãe que era índia, mas eu acho que é mentira. É, mas ele é legal. Hum. Ele sempre foi muito decente comigo, mas... Outro dia ele pegou tão duro com a Carla. O que que ele fez? Bateu nela. Eu assustou que ele também foi foda. Tô falando, você tem que sair de lá. Você não pode falar. Você pode bater em você também. Antes você conheceu esse macaco. Um rodoviário. Ele falou que seria uma ótima garota de programa. Diz que te imaginesse em São Paulo que as garotas ganhavam uma grana preta com isso. Pode parecer bobo. Mesmo porque eu sou uma garota de programa, mas... Eu queria te pedir. Eu também quero te pedir. Na verdade, não importa o tempo que a gente se conhece. Sabe, meus pais. Meus pais namoraram dez anos depois eles se separaram. Então, foda-se. Você quer casar comigo? O quê? É. Você quer ser minha mulher? Minha? Só minha? Sim. Sim? Você não vai me sacanear. Não, você não pode me sacanear. Sim. 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 Sim.